Dá licença pra mim falar tudo aquilo que vejo Coloquei um papel tudo aquilo que eu almejo Prevejo certa revolta mas não é isso que eu desejo Belejo mas não fraquejo por isso mesmo que eu despejo Informação que é omitida pelo seu próprio sistema Me impedindo de pensar e viver dentro desse ecossistema Da caneta ao favelado é criar um grande problema Preto e pobre no seu jogo porém livre de algema Inspiração seus ancestrais pela causa deram sua vida Atitude que por mim jamais será esquecida A luta continua até missão ser bem sucedida No livro da escola parece que minha história fica perdida No passado não se brinca, única coisa que eu quero é respeito Ser feito em maquiagem pra esconder seu preconceito Diante da ignorância eu não vou ser mais sujeito A minha cor e meu cabelo não me definem um suspeito Qual conceito? Repenso, assumo minha responsabilidade Separou minhas vontades das minhas necessidades Minha prioridade ajuda a minha comunidade Pra que a maioria roubada seja tratada com igualdade É a pura realidade, é óbvio que é notório Chega a ser contraditório esse discurso promissório É melhor sair do escritório e do seu mundinho ilusório Satisfatório vai ser meu vizinho te atender no consultório Sem emprego provisório, um professor de seus filhos e netos Uma escola pública de qualidade que é o mais correto Com o ensino médio completo, comida 60 e teto Sente cales com atenção, meu povo não era analfabeto É tenso, pensa em silêncio frequentemente Muita coisa é dita, mas pra mim não é convincente Longe de mim, querei ser ignorante Mas reparo que acho fútil do que pra mim é importante É tenso, pensa em silêncio frequentemente Muita coisa é dita, mas pra mim não é convincente Longe de mim, querei ser ignorante Mas reparo que acho fútil do que pra mim é importante Ai, me faz sofrer Mas me mata, se não mata, é Nini, jubilhão Muita coisa é dita, mas pra mim não é convincente Muita coisa é dita, mas pra mim não é convincente Muita coisa é dita, mas pra mim não é convincente